Olá amigos, olá amigas, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, hoje estamos aqui com mais um unboxing. Aqui uma caixa da Disney, o que é que será? Aqui tem o Mickey Mouse, o Hot Mickey, aqui na caixa. Vou já abrir para vermos o que é. Olhem só a arte aqui na caixa. O Mickey Mouse, isto é uma arte que vem aqui mesmo na caixa. Tem aqui o símbolo de uma tesoura, pode-se recortar aqui para as crianças pintarem. E aqui a arte interna também da caixa. Ora, isto é a nova figura Star Wars, que vou-lhe já mostrar. Olhem só a caixa interior. Aqui toda desenhada. Então vamos à figura. Aqui o Boba Fett. Ou Boba Fett. Tem figura eletronica. Retira-se a esta parte, que vem a segurar as pilhas. Temos a companhia. Estive atrapalhando-te. O Empire. Estão de volta. Estão aqui com a ajuda de um estilete, ao X-Ato. Estilete no Brasil, X-Ato em Portugal. Vou aqui abrir a caixa. Vou lá estar aqui a dar som. Vamos aqui as instruções. Não vamos precisar disto. Retirar aqui os plásticos. Estão aqui os plásticos. Aqui está. Olha cá, figura articulada, tem articulação aqui na cintura, nos braços, o antebraço, o pulso, aqui nesta parte inferior da perna, até aqui no pé tem, e tem aqui também várias articulações. Agora à medida, vamos aqui medir a figura, desde o pé até aqui acima, cerca de 26 cm, os extras, o T25 até aqui. E pronto, já tenho aqui a figura com os extras, tem aqui o rifle, a pistola, que já coloquei aqui, coloquei o missile aqui, e o jetpack aqui atrás. Dá para desligar aqui o som, ou então retirar mesmo as pilhas através deste perfuso. Dá para retirar aqui este missile. Pronto, isto estava a dizer escala 1-6, mas isto é, pela medida, é escala 1-7. 1 para 7, tem cerca de 25 cm, 25 cm e meio, mais 1 cm ali. Se fosse escala 1-6 era cerca de 30 cm, neste caso 25 cm é a escala 1-7 sensivelmente. É uma figura da Disney. Só de salientar que aqui este rifle vem juntamente com a mão, não dá para separar, embora tenha muitas articulações da figura, aqui não dá para separar, já vem juntamente. Tem esta aba aqui também, a daqui da capa. Isto é maleável, tipo uma borracha maleável. Vamos ver aqui alguns pormenores. Aqui dispara, dispara o missile, se carregando aqui neste botãozinho. E aqui tem o som. Aqui tem o som. Nós temos uma companhia. Mr. Kismas. Eu tenho uma corda. Estou. Eu sou um simples homem que faz o caminho pela galáxia. Como o Império. Eu tenho te atrapado. Esta arma belongue ao meu pai. Eu estava tentando para o outro. Eu estou no caminho. Eu dou minha alígência a ninguém. Nós temos uma companhia. Eu tenho um lago. Aqui está. Aqui os pormenores. Aqui o cinto. Aqui as balas. É uma boa figura. Aqui. 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 fabricada pela Disney. Agora aqui. Boba Feet. A figura da ação que falo. Com luz e som. Aqui de Star Wars. Exclusivo da Disney. Disney Store. Então digam aí o que acharam aqui da figura. aqui. E eu volto. Em breve. Com mais vídeos. Obrigado por assistirem. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.